Eu vou seguir um plano, então. Vou seguir um plano que me vai levar. Quer dizer, eu não vou passar muito tempo a definir profissionalismo. Vou passar imediatamente ao contexto e também... Falando da atual situação, o status quo do profissionalismo em África, no continente, sem voltar àquilo que já foi dito depois, quais são as lições aprendidas e quais são as boas práticas e como é que asseguramos que tudo isso possa ser disseminado. Eu vou rever algumas ideias e permitir à professora Wani que também apresente alguns dos conceitos de uma forma mais general. Nos próximos minutos eu vou passar em revista a definição. Isto é, eu preferiria não definir exatamente o profissionalismo, porque... Mas dentro do conceito militar e falando do profissionalismo, eu perguntaria-me como é que as militares vão para os teatros de operações com armas, com tanques e levar a cabo operações. Então vai além disso, do profissionalismo, essas são as minhas ideias originais, porque o profissionalismo respeita princípios, quatro princípios. E esses quatro princípios são, em primeiro lugar, a subordinação das forças da defesa e segurança. É um momento, é um pouco difícil, porque eu tenho aqui a apresentação em inglês, mas eu estou a falar em francês. Um momento, é um teste também. Então, alguém disse a subordinação das forças de defesa e de segurança à autoridade civil democrática é patente. Então, eu digo, há quatro princípios, mas não é uma lista exaustiva, mas o primeiro princípio é a subordinação das forças de defesa e segurança à autoridade civil. O segundo princípio é a fidelidade ao Estado de Direito e a neutralidade política. A doutora Cátia e o general Kuali fizeram uma análise extensiva sobre isso. O terceiro princípio é a cultura institucional ética. E essa cultura institucional ética, o doutor Wani falará um pouco mais sobre isso. E também o savoir-faire, conhecimentos e competências, que faz alusão às capacidades operacionais. Então, quando falamos do profissionalismo militar, temos que pensar nestes quatro princípios, senão arriscamos não compreender o seu propósito. Então, esses princípios estão integrados em valores. Das características de profissionalismo profissional, quando a doutora Nancy perguntou ontem quais são os atributos, havia mais de uma vintena. E estes atributos têm a ver com certos valores dentro da esfera militar. Depois há disciplina, a integridade, a honra, o compromisso, o serviço altruísta, e o espírito de sacrifício e de dever. Então, é importante saber porquê é que temos que abraçar esses valores para sermos soldados profissionais. É porque o sistema de valores das instituições militares fazem com que a instituição militar seja um pouco fora do comum e pouco comparável aos outros órgãos do Estado, deste ponto de vista. E, considerando as outras instituições, eu não acho que haja uma profissão em que lhes é pedido o sacrifício supremo, dar o sangue, o seu próprio sangue, sacrificar a sua vida pelo país e pela população. São coisas que fazem com que a profissão para a sua dedicação à segurança é um pouco diferente das outras instituições, das outras profissões. Mas tenham em mente que tudo aquilo que eu lhes estou a dizer é um conceito inspirado um pouco no modelo ocidental, as relações entre os civis e os militares, como o coronel ontem nos fez lembrar. Mas temos que ter em mente que esse contexto inspirado no mundo ocidental não pode prosperar, se não dentro de um contexto democrático. Então, se considerarem um regime ditatorial que aceita esses valores, bem, eu volto então a esses quatro princípios. Eu disse que isso já foi tratado, mas ao nível da subordinação das Forças Armadas, a autoridade civil, é bom saber que um civil que foi democraticamente eleito, então tem que garantir a soberania de todo um povo para poder conduzir o país, inclusivamente as Forças Armadas, porque é uma autoridade legítima, o dirigente foi eleito e as orientações políticas são para todas as instituições, incluindo as militares. Inclusive as instituições militares e as instituições militares, por sua vez, devem receber as suas ordens dessa autoridade e implementar as suas políticas nesse campo, nesse contexto, porque quem for democraticamente eleito propõe um projeto para a sociedade, um projeto que é definido no contexto de políticas. O ministro da Defesa, então, que presta contas ao presidente eleito legitimamente, recebe as suas instruções no contexto militar e implementa as políticas. De forma alguma, esses papéis devem ser revertidos. e muitos pensam que esses valores vieram de fora, do oeste, mas devo dizer que mesmo nos nossos reinados antigos, no antigo Império do Mali, o Império do Mali antigo com quinqueta era composto de reinados. e no contexto dos reinados, vê-se que os vários reis tinham aliança ao imperador e ao rei. Isso existia desde o século XV. Era assim. eles tinham que aliar-se ao imperador Sunjata. Sunjata, filho de Sologande, agora em diante, tomarei o meu reino de ti, pois reconheço-te como meu soberano, a minha tribo e eu estamos a voltar para as vossas mãos. Saldo vos, líder supremo, saldo vos, fama, que quer dizer chefe dos fama. Esse não é nenhum conceito novo, a aliança subordinando-se à autoridade democrática, a um governo democrático não é nenhum valor ocidental. Esse conceito já existe há séculos em nosso continente. A Cat falou sobre o Estado de Direito e não há muito mais a acrescentar, mas o que devemos lembrar é que o Estado de Direito, a autoridade política são elementos muito importantes. Vou falar sobre a situação atual, porque atualmente estamos a verificar uma militarização militarização do mundo atual e uma politização do contexto atual. O terceiro princípio é ética profissional e isso tem muito a ver com os valores morais, os valores morais que estão a deteriorar em muitos dos nossos países. Eu muitas vezes digo o exército reflete a sociedade. não vamos ver, não vemos um país onde há boa governação e ao mesmo tempo o exército está sincronizado com a sociedade e a sua governação em termos da profissão militar. é a última defesa de um país, é o exército, o príncipe de Machiavelli, não sei se já leram, diz que o Estado é em primeiro lugar a lei, o exército, as leis e o exército é o Estado, é equivalente a um Estado, são as duas, os dois componentes essenciais do Estado, como diz a professora Kelly, a boa governança e o Estado de Direito, o Machiavelli disse isso no século 15, isso para nos lembrar desses conceitos, se o exército e as leis deixarem de existir, o Estado desaparece, essa é realmente a base de tudo, é por isso que falamos de ética e destacamos esse fator no setor de segurança, é o pilar que sustenta toda a estrutura da nação, quando observamos corrupção no setor de segurança, isso é um crime, pois afeta a segurança nacional, temos países como o meu, que quando chamamos os helicópteros, quando há, no contexto de uma crise terrorista, helicópteros provenientes da Ucrã e da Rússia, já é o final da missão, o helicóptero fica ali, não sobrevoa mais, porque está obsoleto, foi simplesmente uma questão de de uma compra fraudulenta, dinheiro gasto à toa, e as pessoas morreram nas linhas de frente e não tiveram as munições necessárias para lutar, precisamos levar essas pessoas à justiça. O conhecimento, que é o último ponto, que é a capacidade operacional, isso é vinculado ao fenômeno da corrupção e a má governação do setor de segurança, isso ocorre muito nos nossos países, temos a luta contra o terrorismo, verifica-se dez, essas pessoas que traumatizam a população com seus AK-47s, não estamos na posição para apreendê-los. Esses terroristas tinham essas armadas que vinham 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 das da Líbia, mas agora são esses malandros nas motocicletas que entram nas aldeias, fazem o que eles bem quiserem, roubam, estupram, sequestram e não conseguimos impedi-los. E o profissionalismo tem tudo a ver com isso. agora eu vou ao meu segundo, a minha segunda observação, vou falar, vou mencionar três, vou falar sobre as relações civil, civis-militares, depois a politização das forças militares e falar um pouco sobre golpes de Estado, mas talvez não tenhamos tempo suficiente as relações civis-militares. Desde da independência dos nossos países, na década de 60 tem havido golpes de Estado, era praticamente a tendência, pois houveram tantos golpes de Estado foi uma história tumultuosa de relações civis-militares ao longo desse período e houve a politização das forças de defesa e a politização do universo político, há um relacionamento entre ambos os universos, como já expliquei, esse é o aspecto que verificamos, porque os políticos estão em sua área favorita e quando há uma interferência das forças armadas, tudo se complica, pode haver, os militares devem manter-se distantes dessas atividades, mas as forças de defesa muitas vezes intervêm na esfera política e muitos políticos se tornam cada vez mais militarizados, mais militares do que os militares, isso nos leva aos golpes de Estado, como na Guiné, no Mali, na Burkina Faso, preciso falar sobre forças especiais, forças que foram equipadas e capacitadas para lutar contra o terrorismo, mas infelizmente são essas forças especiais que realizaram esses golpes de Estado, antigamente eram guardas presidenciais, mas hoje em dia são as forças especiais que realizam esses golpes e não podemos esquecermos disso, porque essas forças são bem equipadas e treinadas, se olhamos para a situação dos golpes de Estado, concluímos que foram 108 golpes de Estado bem-sucedidos e 115 falhadas. Quando analisamos essa situação, ao longo da era da independência, houveram muitos golpes de Estado sendo bem-sucedidas ou não. tantos golpes de Estado bem-sucedidos e quase o mesmo número falhados até o final da Guerra Fria e após eram bem-sucedidos, falhados, os golpes de Estado e depois houveram houveram menos. Até hoje em dia, vemos aqui os rankings dos países em termos de golpes de Estado. Países como o Sudão, não é nenhum, não é à toa que estamos a ver o que está a se passar hoje em dia. eles têm lá uma tradição de golpes de Estado desde a era da sua independência, eles são os campeões de golpes de Estado, estão em primeiro lugar. Como explicamos ontem, a Susan explicou, eles chegaram ao ponto que é uma luta mortal que não é nem mais golpe. O país está a se desmoronar porque na Faço, aqui no Rio, meu país, é o número um em termos de golpes bem-sucedidos. Nunca tivemos um golpe falhado, todos são bem-sucedidos. Não é um bom histórico, mas isso demonstra que as forças armadas são bem equipadas para realizar golpes. Golpes não são tão difíceis como se administra a situação após o golpe. agora eu vou ao fenômeno da ressurgência de golpes na África Ocidental. Em África Ocidental, essa é uma região de África onde houve um grande número de golpes. Infelizmente, esses golpes estão a ter um impacto bastante negativo sobre essa região. oito golpes desde 2019 e destes seis bem-sucedidos e dois que falharam. Aqui temos a relação uma situação bastante negativa. Não podemos falar desses golpes sem mencionar a violação de constituições. E isso continua alimentar o debate e um sistema frágil. Ouvimos o presidente do Ghana, quem apresentou a fala principal ano passado para o curso e mencionou 15 presidentes africanos que estavam a ir além acender o seu mandato além dos limites. e a partir de hoje em dia somente 20 estão a aderir às limitações de mandato. Não é uma situação singular no continente. Compreendemos então que somos obrigados a adaptar certas soluções. Não há quanto aos golpes de Estado levam a uma série de coisas. Muitos conflitos entre as instituições de segurança e etc. E finalmente o segundo ponto. E nesse caso eu vou sublinhar a existência de serviços de segurança. coronel Brigadeira Geral Ontem Joyce Ontem falou sobre a profissionalização das forças armadas e acrescentamos a isso a lei de programação militar. Os países africanos têm tendência a copiar um certo número de coisas e os anglófonos e os anglófonos e francófonos também têm uma comunicação um pouco complexa sobre isso e também quanto à compra de material militar exige uma planificação. Temos que ter instrumentos que possam seguir a gestão de tudo isso, possam controlar como sugeriu um colega o controle democrático de todas estas despesas e depois usa-se muito dinheiro que depois não em aquisição de coisas e depois não há um seguimento e os países têm que programar as coisas mas os ministros da defesa têm que lidar com essas coisas. Para vos dizer então que no quadro da governação há as despesas militares no país e a intendência militar tem que lidar com essas coisas, tem que seguir as instruções. eu sei que estou a falar depressa mas só tenho dois minutos. Então isso é muito importante para mim porque as agências militares são instituições importantes mesmo o ministro da defesa toca nessas questões de intendência militar por razão de segurança isso é normal quando se é o Estado temos que submeter a todas as disciplinas orçamentais do Estado e há uma exceção que é as despesas dos serviços de segurança há países que se saem dos golpes de Estado de uma forma razoável como na Nigéria e eles dizem bem agora estamos bem na Nigéria como no passado mas infelizmente em certos países eu posso citar o Burkina o Mali e a Guiné o que se passou no Senegal por exemplo eles ouvem as trompetas mas há responsabilidades a assumir quando se toma o poder ou se assume a poder a primeira coisa é pensar na segurança as forças armadas têm que eles dizem que as forças armadas têm também as suas responsabilidades o que é preciso fazer finalmente o último slide eu acho que é necessário para profissionalizar as forças armadas da melhor maneira eu vou passar em revista muito rapidamente porque resta-me apenas um minuto e já me sinalizaram tudo bem então eu creio que a meu nível eu vou deixar o professor Wally voltar com mais pormenor sobre o assunto às vezes há um um país que numa caserna vê-se o letreiro interdito aos civis então aí já está a politização é necessário despolitizar as forças de segurança e institucionalizar a ética para que as forças de segurança sejam responsabilizadas pelo dinheiro que utilizem é preciso reforçar o controle parlamentar e realmente isso é importante é preciso que o parlamento desempenhe o seu papel e tem que ser guiadas pela disciplina e pela profissionalização em conclusão eu diria que hoje muitos países elaboram políticas de segurança nacional e o que é interessante é que vão chegar a reforma e a governação do setor da segurança e eu acho que é por essa razão que devemos profissionalizar os agentes dos serviços de segurança Obrigada Obrigada E aí